Música Boa noite. Nossa primeira notícia é de moradores que alegam ter risco de ser de outro mundo. Moradores alegam ter risco esse na localidade de Barrem Alegre. Nós temos aqui imagem retirada por um fotógrafo amador. Confira a imagem. Música Um extraterrestre? Um extraterrestre? Difícil de quitar, não acha? Música Realmente extraordinário. Um remate sem explicação. Mais uma crise na construtora. A empreiteira atributiva vai ser investigada pela Receita Federal por conhecer obras inadequadas para os moradores. Os moradores estão em uma situação precária e pedem justiça. Já tem uns quatro meses que a cerâmica subiu para cima e depois começou a quebrar. A gente não está nem podendo andar na casa que quebra todinha a cerâmica. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. No céu tem pão. Até quando vai isso? No esporte, depois de ser revelado na categoria de básico, assim são nós. Regis Galdini é contratado por um ano pelo time Bofe Futebol Público. Uma nova esperança de gol e sucesso. Crise de gesseiros. Um homem titulado de vitão é pego oferecendo propina ao empresário do ramo de gesso. Confira o áudio com atenção. Pintei nada não? Nada, nada, zero, 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 zero. Você que está muito atolado, você não me ensina como é que passa. É, 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 mexa no que tem lá que passa na parede. É massa, massa corrida, massa prática, será mexa no que é trem. Aí eu vou ir adiantando essas coisas, entendeu? Que a parede da minha casa é meio caracaxenta, entendeu? Só que o gesso lá, aí como isso, aí eu já nem pego, porque eu não sei nem como é que mexe. Você não me ensina como é que passa, não? É estranho? Aí eu vou devagar, todo dia eu vou lá e lixo. Um pouquinho. Uma vergonha. Tenham uma boa noite e fiquem agora com mais um capítulo de Abobráis da Paixão. 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 Abobráis da Paixão.